Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Na sexta-feira, 22 de fevereiro, a Apai de Tapes estará realizando mais uma edição do Pastel Apaiano. Deliciosos pastéis feitos com muito carinho poderão ser adquiridos por apenas R$ 3,50, mas fique atento aos horários para não ficar de fora. Garanta já o seu. Além de saborear um delicioso pastel, você estará contribuindo com a Apai do nosso município.